Olá turma, vamos para mais uma aula de biologia, aula agora do primeiro ano do ensino médio, vamos falar um pouquinho sobre cariótipo, genótipo e genes, ok? Com bastante tranquilidade, vocês já viram esse assunto um pouquinho sobre ele lá no oitavo ano, então tenha algum entendimento sobre ele na aula passada, a gente viu um pouquinho do núcleo celular, a gente viu a diferença de cromossomos, né? Cromossomos gigantes, vimos o que eram cromossomos homólogos, perdão, vimos o que era DNA, agora vamos para o entendimento em relação ao cariótipo, ok? Vamos lá. Ó, cariótipo, tem lá no livro de vocês esse trechozinho, se vocês puderem marcar lá, é interessante. Essa imagem também peguei lá do livro de vocês para não ficar nada muito diferente. Cariótipo é o conjunto dos cromossomos de uma célula, organizadas conforme tamanho, formas, números de cada um. Então vejam só, nosso cariótipo nada mais é do que todos os conjuntos de nossos cromossomos aí, a gente vai chamar de nosso cariótipo, e ele está relacionado com pares de cromossomos, onde esses pares vão ter características semelhantes. Então a gente tem todos eles em pares, a gente chama de cromossomo 1, cromossomo 8, cromossomo 10, ele vai posicionando o cromossomo, porque cada um, cada cromossomo e cada par de cromossomos vão ter suas características específicas em relação ao formato, principalmente é o formato do centrômero. Lembra que a gente viu na aula passada, onde estava localizado o centrômero, teria classificação diferente, né? Então ó, cada um vai ter sua especificação. Cada espécie tem o seu cariótipo, a espécie humana são 23 cromossomos, mas as outras espécies de seres vivos vão ter quantidade de cromossomos diferentes. Aqueles animais que possuem cariótipos muito semelhantes em relação à quantidade, pode ser que aconteça o cruzamento e geração de indivíduo, porém esse indivíduo vai nascer híbrido, ok? Ele não vai ser fértil, por isso que ele é chamado de híbrido. Um exemplo seria o cruzamento, por exemplo, do cavalo com a jumenta, jumenta não, perdão, cavalo com uma égua, ok? Vai gerar o burro, por exemplo. Esse cruzamento só é possível porque o cariótipo é compatível com a quantidade aí de cromossomos, ok? Vamos lá. Próximo slide também peguei lá no livro de vocês, ok? Vamos lá. Ó, a gente tem aqui essa imagem do cariótipo, a gente tem aqui lá na legenda do livro de vocês, tem isso aqui. Atenção, eu vou ler para vocês porque está um pouquinho mais difícil e vou explicar por quê. Por isso que é importante a gente ler legenda de imagem. Muitas das vezes, lá no Enem, por exemplo, botam algum gráfico, alguma coisa, a legenda muitas vezes dá um sinal de qual a resposta pode ser lá na questão. O cariótipo de um portador de síndrome de Down revela a presença de três cromossomos no tipo 21. Como assim, professora? Lá no cromossomo 21 tem uma trissomia. Aqui, ó, se vocês estiverem com o livro de vocês, observem lá no livro de vocês, ó, aqui é o cromossomo 21. Na hora da divisão celular, o cromossomo se divide outra vez. E aí eu tenho, na verdade, não vai acontecer divisão, não é para acontecer, é para acontecer a fecundação e o emparelhamento dos cromossomos. E um cromossomo, ele se duplica. E aí a pessoa vai nascer com problemas no seu cariótipo. Problemas, desculpa, além de problemas no seu cariótipo, problema em relação a suas características ao metabolismo do corpo, algo vai acontecer, ok? Tanto se tiver mais, quanto se tiver menos, ok? Então a gente tem aqui, ó, todos em pares e o cromossomo 21 em três. A gente fala de trissomia do cromossomo 21 e vai formar aí a síndrome de Down. Existem várias outras síndromes relacionadas a problemas em relação a esse arranjo aí dos cromossomos. Vamos lá, então. Próximo slide. Lá do livro de vocês também. Só não tem no livro de vocês essa imagem que eu coloquei para agregar mais conteúdo aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui, atenção, viu? Vai observando lá no livro de vocês. Durante o período de gestação, por um procedimento médico chamado amniocintese, uma pequena quantidade de líquido que banha e protege o embrião chamado líquido amniótico é extraído do ventre materno com as células do embrião diluídas nesse líquido. É montado um cariótipo para detectar eventuais alterações no material genético. Então aí, já quando é embrião ainda muito pequeno, se tira esse líquido. Por quê? Porque a gente descama, as células vão saindo da nossa pele e essas células ficam no ambiente. Ficam nesse líquido, dissolvidas nesse líquido. Então, quando se tira um pouquinho desse líquido, vem células juntas com ela e aí se observa o cariótipo para saber se tem alguma anomalia, como por exemplo uma trissomia de qualquer outro arranjo de cromossomo. Então, é possível detectar algumas doenças genéticas já antes do bebê nascer, ok? Vamos lá. Próximo, genoma. Bem interessante, né? Essa imagem aqui não tem lá no livro de vocês, mas parece que algo deu errado, né? Tem alguma coisa aí que não tá certa. Vamos lá, vamos entender por que essa imagem. Ó, corresponde o que é genoma? Corresponde ao número de cromossomos de uma de uma célula haplóide. O que é uma célula haplóide? É uma célula com metade da sua carga genética. E onde eu vou encontrar essas células com metade da carga genética? Nas células relacionadas a gametas, espermatozoides ou ovócito. É lá que eu vou encontrar o genoma em relação ao nosso cariótipo aí. Célula haplóide de uma espécie. O genoma humano, por exemplo, tem 23 cromossomos, ok? Nosso cariótipo lá, um conjunto de 46 cromossomos ou 23 pares, que é o emparelhamento dos espermatozoides do cromossomo com espermatozoides do ovócito. Na verdade, gente, essa imagem aqui é um programa capaz de mapear o nosso material genético, ok? A funcionalidade de cada gênese. Atenção, a gente tem as nossas células lá, todo o material genético lá dentro do DNA. O nosso DNA foi mapeado. Como assim? Cada gênese do nosso corpo tem uma função. E foi mapeado todos os genes para saber a função de cada um. Onde ele está? Em qual local? Nesse loco gênico, nesse local, tem um alelo responsável à cor do olho? Então, já se sabe o local que tem a função de interferir na cor do olho. Do mesmo jeito, em vários processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Quem está envolvido aqui é o nosso DNA. E o genoma, que foi criado um projeto genoma com o objetivo de mapear o nosso DNA, foi extremamente importante para descobrir várias doenças aí, ok? Vamos lá. Lá no livro de vocês tem esse texto falando sobre o projeto genoma. Eu vou ler aqui para vocês, vão acompanhando. Eu vou ler um pouquinho mais distante para focalizar lá para vocês. Acompanhem, por favor, lá no livro de vocês também, ok? Acompanhem aí comigo. O projeto genoma existe... O projeto genoma. Existem técnicas biotecnológicas que permitem a produção em laboratório de muitas cópias de um segmento de molécula de DNA, o que nos conduz a um conhecimento mais preciso sobre ela. Como os genes são trechos do DNA, por meio da biotecnologia, já se consegue mapeá-los e estudá-los. Estudá-los o quê? Os trechos, os pedaços do DNA que são chamados de genes. Esses genes vão ter uma função específica na célula, ok? Vamos lá. O projeto genoma humano é uma iniciativa entre vários países que concluiu o mapeamento do genoma humano, demonstrando a sequência de pares de bases nitrogenadas. Vocês lembram as bases nitrogenadas? A gente vai estudar de novo. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre ela e suas combinações, ok? A gente lembra que a gente viu timina, vocês lembravam do nome, lembravam do T, né? Timina se liga com adenina, guanina se liga com citosina. Esses encontros desses T e desse A, desses C e desse G, na verdade, eles são chamados de bases nitrogenadas, ok? Vamos lá. Ao longo dos cromossomos e agora estuda a sequência de genes ao longo dos cromossomos. Vamos lá. Lá em cima. Hoje já se conhece a sequência dos mais de 3 milhões de pares de bases nitrogenadas, que fazem nos seres humanos um montante de aproximadamente 30 mil genes. Agora trata-se de compreender o que esses genes fazem. Já sabem, já mapeou todos. Agora está só terminando de concluir em relação a que cada um desses genes é capaz de fazer. Cada um desses, qual a função deles, ok? Vamos lá. Por exemplo, já se sabe a localização de significativos genes mutantes causadores de doença. Ao longo do cromossomo 17. Embora muitos genes e seus respectivos locus, que é locais ou loci, já sejam conhecidos. Ainda não se sabe a sequência de todos os genes e o que eles fazem em cada um dos cromossomos. Mas isso é uma evolução. Muitos, é, muitos, é, para a palavra certa. Muitas pessoas que têm condição financeira, hoje, já fazem o seu mapeamento genético. Para saber, por exemplo, onde, se esses genes mutantes, a gente tem eles ativos em nosso corpo. Ou inativos por um tempo. Então já se pode saber, por exemplo, se eu vou ter câncer de mama. Se eu tenho a predisposição genética. Os meus genes me informam. Se eu tenho risco de ter câncer de mama. E aí a gente já pode fazer algumas alternativas. Como, por exemplo, uma cirurgia antecipada para retirada de mama. Para que não tenha câncer de mama, por exemplo. É uma alternativa. Então, graças ao projeto de sinoma, já é possível descobrir muitas doenças que venham a acontecer aí. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre os genes. Vamos entender o que é isso. Vamos lá. Ó. Genes é uma sequência de nucleotídeos na longa molécula de DNA. Responsável por determinar a ordem dos aminoácidos em uma proteína. Atenção. A gente tem aqui a nossa fita de DNA. E essa fita de DNA, ela é dividida em trechos. Cada trecho tem uma função. Esse trecho, na verdade, eu vou chamar ele de gene. Qual é o gene da cor do cabelo? Qual é o gene responsável pela pigmentação da pele? Então, cada gene, que é o conjunto de várias bases nitrogenadas, vai ter uma função específica. Ok? Então, aqui a gente tem a fita de DNA. E na sua fita de DNA, eu tenho as informações, que eu vou chamar de genes. E eles estão determinados por várias bases nitrogenadas, que vão se organizar. Ok? Aqui a gente tem a representação de um cromossomo. E o que é um cromossomo? Nada mais é do que a fita de DNA condensada. Ok? Ela está bem condensadinha. Professor, essa fita vira um X? Não. Na verdade, o meu cromossomo aqui, ele está duplicado. Eu só vou ter cromossomo quando a célula quiser se dividir. E por esse motivo, automaticamente, seu DNA se duplica. Por isso que a gente só tem a representação do cromossomo dessa forma, duplicado. A gente vai chamar aqui de cromátides irmãs. Essa é idêntica a essa, porque ela sofreu duplicação. Essa se duplicou. Ok? Espero que tenha entendido até aí. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cromossomos homólogos. O que são isso? O que são cromossomos homólogos? Vamos lá. Ó, a gente viu genes alelos, né? Que é genes alelos não, perdão. A gente viu o cromossomos alelos, ok? O que seria genes alelo? É quando eu tenho os genes do outro lado, no mesmo local, ok? Eu estou me referindo à mesma característica. Quando eu falo aqui de cromossomos homólogos, é porque eles são semelhantes. Um eu herdei do meu pai e outro eu herdei da minha mãe, ok? Professora, eu me confundi. Cromátides irmãs é o que mesmo? Quando esse copiou o outro, ok? É uma cópia idêntica dele mesmo, ok? Tanto que ele fica como se fosse o X. Na verdade, o centrômero se junta aqui, aí junta os dois. Mas, imagine que ia acontecer a fecundação, ok? Esse fermatozoide do pai, da mãe, aqui o avó, se fecundou. O que vai acontecer com os cromossomos? Eles vão começar a se emparelhar. O cromossomo 1 do meu pai vai se emparelhar com o cromossomo 1 da minha mãe. Eu vou chamar esse par de cromossomos homólogos, porque eles vão possuir características semelhantes. Até aí, entenderam? Bem tranquilo o assunto, né? Pronto. Não saiam daí, que agora a gente vai começar com a correção da nossa atividade da aula passada. Então, gente, vamos começar. Antes da gente fazer a nossa correção da nossa atividade, lá no livro de vocês, na página 10 e na página 11, tem uma atividade que vai da 13ª questão até a 16ª. Cuidado, lá na página 11 tem a atividade complementar. Não precisa vocês responderem a atividade complementar que tem embaixo, não. Por isso que eu coloquei em destaque aqui, da 13ª até a 16ª, que é o que tem lá em cima, logo no livro de vocês, ok? Vamos, então, para a correção da nossa atividade. A atividade foi página 9 do livro de vocês. A gente falou lá sobre os cromossomos gigantes, os cromossomos sexuais. Então, vamos lá. Décima questão. Qual dos fenômenos abaixo conduz a formação dos cromossomos gigantes da glândula salivar das drosófilas, conhecidas como os cromossomos politênicos? Qual o fenômeno abaixo que conduz essa formação dos cromossomos gigantes? As cromátides se duplicam, mas não se espiralizam. Aumento da quantidade de proteínas cromossômicas? Não. Nenhum momento eu falei sobre isso. Sobre a quantidade, né? Sobre essa duplicação. Perdão. Sobre essa quantidade. Isso aumenta a quantidade de proteínas, ok? Item C. Ausência de fuso causando poliploidia? Não. Não tem relação com fuso mitótico. Professor, o que é isso? Quando os cromossomos precisam se separar, entram em ação, o centríolo, lembra do centríolo, que vai formar o fuso mitótico? Então, é exatamente isso. O centríolo vai puxar a cromossoma para um lado, vai puxar a cromossoma para o outro lado. A gente viu isso aí quando a gente viu os organelas celulares, ok? Vai acontecer diminuição da atividade bioquímica do cromossomo? Não, muito pelo contrário, vai acontecer esse aumento, já que ele aumentou sua quantidade, né? O cromossomo agora está gigante, ele se duplicou. Então, também está errado. Alongamento do DNA, que forma as cromátides? Não, gente. O que vai acontecer, na verdade, ó, as cromátides se duplicam, mas não se espiralizam. Por isso, ficam naquele aspecto, ok? Vamos lá. Então, a alternativa certa é a letra A. Vamos agora para a décima primeira questão. São apenas três questõezinhas. Décima terceira. Agrupando-se os cromossomos presentes em células somáticas. Lembrem que as células somáticas são aqueles 22 pares de cromossomos, ok? Normais de um homem e uma mulher. Em relação à posição do centrômero, olha que legal. Observa-se os seguintes dados. Acrocêntrico. No homem são 11 e na mulher são 10. Submetacêntrico. 25 no homem e 26 na mulher. Metacêntrico. 10 no homem e 10 na mulher. A partir desses dados, deve-se concluir que os cromossomos sexuais X e Y, respectivamente, quem? Ó, a gente já tem a deixa aqui, ok? Vamos lá. Para a gente ver a alternativa verdadeira. Acrocêntrico e submetacêntrico. Acrocêntrico e submetacêntrico são esses dois envolvidos. Lembrem que ele fala respectivamente, ok? Primeiro X, depois Y. Vamos lá. Não é, ok? Vamos para a letra B. Metacêntrico na metade e submetacêntrico é aquilo. O cromossomo X, 10 e 10. E a outra alternativa foi submetacêntrico. 25. Que ele diz aqui no caso do Y, do homem. Próxima, letra C. Submetacêntrico na mulher, 25. Lembre que é submetacêntrico, onde é que está localizado, ok? E, cadê? E acrocêntrico. Acrocêntrico no Y, ok? Essa alternativa sim. Deixa eu marcar logo para vocês. Essa alternativa sim que está correta, ok? Então, ele pede aqui para a gente observar. Preste atenção. Aguardando-se os cromossomos presentes em células somáticas normais de homens e mulheres, em relação à posição do centrômero, observa-se os seguintes dados. Aqui a gente tem a posição dos centrômeros e o número de cromossomos presentes. Então, em homens, tem quantos cromossomos com aspecto acrocêntrico? São 11, ok? Nas mulheres, são 10. Submetacêntrico, nos homens são 25. E nas mulheres, são 26 cromossomos que vão ter esse aspecto. Metacêntrico, com a metade, com o centrômero na metade do cromossomo, são 10 no homem e 10 na mulher, ok? A partir desses dados, pode-se concluir que os cromossomos sexuais X e Y são, respectivamente, X quem? O X é o submetacêntrico e o Y é o acrocêntrico, ok? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Décima segunda questão. É a última questão. O corpúsculo de Bach, lembra que eu mostrei lá no livro de vocês uma imagem exatamente do livro lá no slide, do corpúsculo de Bach, que seria aquela estruturinha, como se fosse uma parte visível ao microscópico, na verdade, como se fosse um núcleo bem no cantinho, também chamado de cromátide sexual. É encontrada em quê? Nas células sexuais da mulher, junto à membrana nuclear, nas células somáticas da mulher. Ligada ao nucleolo das células somáticas dos homens, nas células sexuais dos homens, junto à membrana plasmática das células somáticas da mulher, com a síndrome de Turner. Atenção. Essa estrutura, gente, o corpúsculo de Bach, ela está no ovócito. É o resíduo após a divisão celular. A segunda divisão celular que acontece. Então, não vai estar localizada em gametas masculinas, em células reprodutivas masculinas. Então, esses dois itens estão errados de cara. Então, nas células sexuais da mulher, ou junto à membrana nuclear, nas células somáticas da mulher. Então, a alternativa verdadeira aqui seria o item B. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre cariótico. Falamos um pouquinho sobre os cromossomos, o que seriam os genes, os genes alelos, esse projeto genoma. Lembrem de responder o livro de vocês. E na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao assunto, falando um pouquinho sobre síntese de proteína. E vamos falar um pouquinho sobre aquelas bases nitrogenadas que a gente já viu na aula de hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula. Um cheiro e até a próxima.